Então, Paula, nós estamos vivendo realmente um momento singular da história da humanidade. Muita coisa acontecendo nesse ano de 2022, um ritmo alucinante. E nós estamos à espera realmente de grandes mudanças. O mundo está mudando muito rapidamente também. Muitas informações também de insiders a respeito das arcas, dos semeadores. Então, a história da humanidade está sendo desvendada. E nunca antes também se falou tanto da questão ufológica, principalmente de revelações. Existem já projetos. O telescópio James Webb, que vai ser colocado já, já está em órbita. E o primeiro planeta que ele direcionou às suas lentes é para Júpiter. Interessante, aqui no nosso Sistema Solar, onde está a estação orbital do comando Ashtar. Tem uma estação orbital no comando Ashtar, nas nuvens de Júpiter e outra em Vênus. Eles estabeleceram aqui, depois da guerra ancestral, dos extraterrestres. Eles vieram de Sirius B. Para quem não sabe a origem do comando Ashtar, é Sirius B. Então, existem duas... A primeira aqui, depois da guerra ancestral, de Júpiter e outra em Vênus. Abertura 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 É Sirius B. Então existem dois comandos a estar. Tem o Sirius B negativos e positivos. Os positivos vieram para o nosso sistema solar. Quem teve contato primeiramente com o mando a estar foi o Jorge Van Tessel, na década de 50. Interessante que do movimento do Jorge Van Tessel é que surgiu o movimento hippie, para quem não sabe. É verdade. Então era um movimento ufológico, nos anos 60 eclodiu no movimento hippie. O Jorge Van Tessel conseguia juntar 11 mil pessoas. Imagine você, mas não era uma live, porque não tinha live naquele tempo. No deserto, pessoalmente. E ele fazia palestras nos anos 50. Era surreal. Isso chamou a atenção da sociedade, principalmente nos Estados Unidos. Na Califórnia, imagine você na década de 50 isso. Na década de 50, na década de 60. Na década de 50, Paulo. Ele ia juntar multidões, pegavam barracas. Ele levava comida, ficava todo mundo acampado ali. de Rockstone, que era uma rocha. Ele acreditava que ali era um local energizado do planeta. E ele fazia canalizações ao vivo. Ali, para todo mundo, 11 mil do comando Astar. Ele foi o primeiro contatado do comando Astar. Na década de 50. Ele já chega dando essas notícias. E ele construiu o Integratron. Até hoje, existem... É uma obra inacabada. É um projeto tecnológico. Aí a gente fala de camas MadBed. Ele falava isso na década de 50. Na década de 50, ele já falava das MadBed. Ele falava a respeito de máquinas replicadoras, de toda essa tecnologia. Falava também do QFS, sistema quântico financeiro. Nós viveríamos em pequenas comunidades. Com o fim do dinheiro. Muito antes do Michael Tellinger. Porque o Michael Tellinger, ele é o embaixador do sistema Ubuntu para o mundo. Foi ele que alavancou, divulgou essa filosofia. Então, ele é considerado o embaixador desse sistema. Mas o Jorge Vantesto já falava isso há muito tempo. Então, ele era um militar. Olha que interessante. Parece assim, ele tem um passado espiritualista. Não, ele era militar. E ele se aposentou. Ele era piloto de avião. E ele comprou um pequeno aeroporto. Bem, lá no deserto da Califórnia. Ele comprou esse aeroporto. E ele tinha um amigo, que era alemão, que fazia garimpo, né? Ficava andando, andarilho mesmo. E ele falou assim, olha, tem uma rocha aqui, em tal lugar, vai lá, que eu não sei. E você entra ali, você fica espiritualizado. Você sente uma energia diferente. Vai lá, Jorge Vantesto. Jorge Vantesto, cético. Ele era semi-ateu. Só para você ter uma ideia, Paulo. É totalmente cético. Ele teve esse contato nessa rocha. A vida dele mudou completamente. Parece que ele teve um despertar. É como se fosse um start, uma chave, para ligar o nosso nível de consciência. Então, ele chegava perto dessa rocha, mudou tudo. Ele teve uma outra compreensão da realidade. E o Jorge Vantesto começou a receber mensagens telepáticas do comando Ashtar, na década de 50. E, acredite, isso relatado, ele tinha um aeroporto. Quem acabou pousando ali no seu aeroporto? Um disco voador do comando Ashtar. Demais. Ele conversou com eles e falou o seguinte, Jorge Vantesto, a gente tem um projeto aqui que é o Integratron. O Integratron vai mudar a vida do seu planeta. Ele consegue rejuvenescer as pessoas, consegue restabelecer qualquer tipo de problema de saúde. E também consegue aumentar o nível de consciência. Olha só que maravilha. De uma vez só. E você vai construir. Você vai fazer. Deram todos os projetos, todos os planos. Todos os planos de como executar essa tarefa. Só que tinha um problema, Paula. O Jorge Vantesto não tinha dinheiro para isso, porque era muito caro. Então, o que ele fez? Olha só que coisa interessante. Ele começou a fazer palestras, divulgar isso na rádio. Ia para todo lugar. E imagine que aquele tempo era muito mais difícil. Não tinha internet, não tinha nada. Então, ele tinha que escrever. Ele escreveu um jornalzinho. Ia para a rádio, divulgava a experiência dele. Olha, eu tive contato com o comando Ashtar. Eu tenho que fazer o Integratron. Vai mudar a história da humanidade. E as pessoas começaram a ter interesse. E eles começavam a meditar. Ficavam, imagine, três no final de semana inteira. Acampado. Você já imaginou um negócio desse? Acampado. Ali, meditando, estudando e ouvindo as palestras do Jorge Vantesto. E ele palestrando, sozinho. E ele ajuntou também o Jorge Adansky. Porque na década de 50, esses eram os grandes nomes. A gente imagina que isso começou agora. Isso já começou faz muito tempo. Ah, não. Imagina. A gente já pegou um negócio muito bem elaborado. E isso eclodiu. O movimento da transição planetária começou na década de 50. E com o Jorge Adansky e o Jorge Vantesto. Jorge Adansky é mais antigo ainda. Porque o Jorge Adansky começou a ter sido contatado pelos venusianos também, do comando Ashtar. Na década de 40. Já senhorzinho, ele fazia palestras também. Foi uma das ocasiões que ele encontrou com uma moça, que era venusiana, no meio da sua palestra. Tem histórias incríveis. Ele tem fotos. Ele teve contato. É Orton. Era um ser chamado Orton que ele teve contato. E na The Rockstone, você reunia ali, Paula, tanto o Jorge Vantesto quanto o Jorge Adansky, palestrando. E eles começavam a chamar outros contratados. Então, era como se fosse um monte de gente. A nata da transição planetária dos Estados Unidos ali, todos reunidos, fazendo palestras. E eles chegaram a reunir 11 mil pessoas. Mas é ao vivo. Assim, no deserto. Mas não era num teatro. Não era num hotel. O Jorge Vantesto, passando os anos, ele foi iludido, ele foi seduzido por uma mulher e acabou trocando de mulher. Aí acabou a decadência dele. Porque muitos infiltrados acabaram entrando ali. Ele foi sabotado, o Integratron foi sabotado e ele acabou perdendo a vida misteriosamente. Olha que interessante a história do Jorge Vantesto. E o que aconteceu? O Integratron ficou inacabado. Tá lá até hoje. Existe, tá? O Integratron. Muitas pessoas utilizam e tem muitos benefícios. Mas nem de longe é o projeto original. Então, ele ficou inacabado. Então, isso é bem... É uma história realmente impressionante. E deve ter sido assassinado, né? Sim, provavelmente. Muitos falam que foi assim, uma hora pra outra. Ninguém... É inexplicável. A mulher atual dele não falava mais com ele. Ficou muito estranho esse negócio. Muito estranho. Na verdade, o maior erro dele foi esse. Porque quando ele trocou de mulher, com certeza, essa não era da luz. Ele foi seduzido. É uma das armas. O próprio David Ucock, ele fala disso. Se eles não conseguem seduzir a pessoa pelo dinheiro, eles vão achar uma pessoa, uma mulher ou um homem, sedutor, pra desviar o caminho da pessoa. E foi, provavelmente, o que aconteceu com o Jorge Vantesto. Fiquem atentos. É verdade. Aí tem o love beat, né? O love beat é a mordida do amor. Isso realmente é uma armadilha. Isso é antigo, né? É antigo. É porque os extraterrestres negativos, eles utilizam a nossa energia da voz. O Michael Tellinger fala a respeito disso. A própria voz humana emana energia, que é captada pelos extraterrestres negativos, principalmente pra vibração. Se você tem uma vibração negativa, tudo que você fala se torna energia negativa. E eles captam isso. Eles acabam armazenando essa energia. Através também da energia sexual. Se você tem uma vida sexual totalmente em desarmonia, desequilíbrio, também é uma fonte de energia absurda. Não é à toa que a sociedade vril utilizava essa energia. E falando em vril, tem duas formas de você colher o vril. Eu estava vendo no livro da Helena Dana. Uma primeira com a questão sexual. Tanto positiva quanto negativa. E a outra é você fazendo aterramento na natureza. Então, é uma forma de você... Até uma analogia, tá? O que eu estou fazendo é coabitar com a natureza, tá? Seria uma metáfora. Então, você está ali, você sente essa energia com a mão. Começa a formigar a mão, os pés. Você tem esse contato. Também é uma forma de você receber a energia taquiônica. Eu não gosto de usar o vril, porque tem a sociedade vril. Da SS, do bigodinho, que usavam para o mal. Isso é um fato histórico. Foi você que me ensinou isso. Quando eu estava na França, que a gente fez uma live que você me ensinou. Que eu te contei que, numa leitura caixa minha, apareceu que eu era da época das sacerdotisas do vril. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí, tu explicou. Sim, porque, queira ou não, a energia vril foi deturpada e utilizada para o mal pelos alemães da SS, né? Do bigodinho ali, da sociedade vril, sociedade tule, sociedade do sol negro central. Ali que surgiu o primeiro serviço secreto espacial. Depois eles se mudaram para os Estados Unidos em 1958 e fundaram a NASA, né? Com a Operação Piper Clip, tá? Em 1958, onde foram integrados mais de 5 mil alemães, imagina, cientistas proeminentes, da sociedade, do terceiro Reich, que foram transferidos da Alemanha para os Estados Unidos. Onde eles deram continuidade nos seus mesmos projetos. É. Então, tem o Benguele. O Benguele começou com o MK lá, só que depois eles continuaram aonde? Nos Estados Unidos. Foi assim. Eles deram prosseguimento nos seus projetos. Então, eu sempre digo isso. Os alemães não perderam a guerra. Eles simplesmente mudaram para os Estados Unidos. E foi feito acordos, porque os Estados Unidos, todos os governos do mundo tinham medo da frota negra. A frota negra era muito ambiciosa. Tem gente que não consegue entender isso. A frota negra tinha um projeto de poder. E o bigodinho, o líder dos alemães da época, vocês estão entendendo o que eu estou me referindo. O bigodinho. Aquele baixinho, cabelinho de lado. Que era ditador da Alemanha no segundo confronto mundial. Este tinha um outro projeto de poder completamente diferente. Então, eles brigavam. Tanto é que o bigodinho sofreu mais de 40 atentados diferentes. E quem que ele sofreu atentados internos? Então, eram os próprios alemães da SS que queriam eliminá-lo. Queriam colocar com ele uma carta fora do baralho. Porque ele estava atrapalhando os planos. Então, a SS, a Sociedade Tuli, tinha um projeto de poder. E o bigodinho tinha outro. Então, eram incompatíveis. Por isso que eles foram para a Antártida. Porque o projeto deles era o seguinte. Nós queríamos dominar não o mundo. O bigodinho queria dominar o mundo. Ele era ainda modesto. A SS queria dominar o sistema solar e ir para fora do sistema solar. Eles eram muito pretenciosos. Eles começaram com o Serviço Secreto Espacial Alemão. Eles tinham tecnologia de antigravidade. Eles já tinham máquinas replicadoras. Eles conseguiam prolongar a vida. Eles tinham equipamento de programação mental absurda. Que eles poderiam dominar, controlar a mente das pessoas. Esse sistema de programação mental surgiu na Alemanha. e depois foi transferido para os Estados Unidos. É isso mesmo que você está ouvindo. E tem muitas pessoas que imaginam que esses projetos se iniciaram nos Estados Unidos. Não. Surgiram primeiramente na Alemanha. Na Alemanha. E posteriormente foram para os Estados Unidos. Porque eles se sujeitaram. Então, os Estados Unidos ficam com medo deles. Não é à toa que teve a Operação High Jump em 1947. Porque eles foram para a Antártida. Então, eles tinham uma base operacional na Antártida. Criaram já na década de 40 uma base em Marte. Então, eles já tinham conquistado o espaço. Construíram duas colônias em Marte. Já tinham uma em séries. E estavam já nos confins do universo. Então, os alemães tinham um acordo com os reptilianos. Com Aldebaran. De Sirius B. Que seriam os Ashtar negativos. Que são os nórdicos. Também com uma aparência muito bonita. Mas são totalmente negativos. Esses nórdicos também são reportados no Serviço Queroespacial dos Estados Unidos. Do Richard Dott. Você vai encontrar. Por exemplo, o projeto HAARP. Tem gente que acredita. O projeto HAARP é o projeto para controlar o clima. Não. Não é. O projeto HAARP é controle da mente. É usado para isso. Esta é a finalidade do projeto HAARP. Segundo os denunciantes do projeto Montalc. O projeto Montalc. Do André Obaziago. Do Preston Nichols. Também Stuart Swiglon. E isso é o depoimento deles. O que acontece, meus amigos, é que muitas informações, elas chegam e elas são mudadas. Eu vejo muito isso. Eu observo bastante isso. Eu vejo, por exemplo, no Telegram, mesmo no Face, qualquer plataforma, no Twitter. Tanto faz. As pessoas colocam algumas informações e elas vêm mudadas. É igual a questão do telefone. Um fala para o outro, fala para o outro e a informação chega incorreta. É por isso que você tem que estudar todas as fontes. Todas as fontes. O projeto HAARP tem esta finalidade. Não é verdade. O projeto HAARP é para o controle da mente. Ele foi feito para isso. Ele veio da Alemanha. Tem vários insiders que confirmam isso daí. Entendeu? Esta aqui é a verdade. Existe um outro projeto que controla o clima. Mas ele é feito com uma antena lá do projeto Montalc. Diferente. É outro sistema. Aparece um telescópio. Semelhante a um telescópio. Parece um radar. Esse sim manipula o clima até certo ponto. Eles não conseguem controlar. O que eles conseguem fazer é o seguinte. Eles conseguem desviar uma tempestade. Vamos supor que uma tempestade está indo para uma direção. Eles conseguem mudar o curso dessa tempestade. Mas eles não conseguem criar tempestades. Então tem muita coisa que é criada na cabeça das pessoas. Não tem base na realidade. Então a gente tem que ver a consistência. Não basta, meus amigos, você ver uma notícia. Você tem que ver a fundamentação. Tem que procurar a fundamentação nisso. Porque senão você acaba caindo em desinformação. Tem muita gente que faz isso inocentemente. Esse é um conselho que eu estou dando para vocês. E assim, muito mais do que dar notícia, a gente tem que ter responsabilidade. Eu tenho compromisso com a verdade. Eu quero saber o que é verdade. E tem que ter fontes. Caso contrário, a gente acaba caindo nas especulações. Então vamos ficar atentos. E isso acaba até comprometendo a nossa credibilidade. Porque se você chegar a uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa culta, ele vai falar, mas como assim? Isso aqui não está batendo o que você está falando. Agora, quando você chega com fundamentação, aí muda. Uma pessoa pode ser um intelectual, pode ter estudado e começa a te ouvir. É claro que depende também do nível de consciência. Também já é outro departamento. Mas independente disso, meus amigos, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas fontes. A questão das arcas tem relação com o despertar da consciência e com a resolução do planeta. Agora, o plano de contato, ou seja, no momento que os ex-terrestres vão aparecer, realmente se revelar para o público, já é outro plano. Porque assim, não vai ser feito de uma vez só. As pessoas não terem condições de assimilar tamanho impacto. Então, na verdade, a grande maioria iria surtar. Essa que é a verdade. Então, isso será feito em estágios. Eu até apresentei, se você quiser, eu posso apresentar esses estágios. Então, tem estágio 1, estágio 2, estágio 3. Não vai ser feito dessa maneira. O Randy Klemmer, foi feita essa pergunta para ele, o Randy Klemmer que participou, é super soldado. Forças de Defesa e Reação da Terra. É uma das corporações. É uma corporação, assim, é uma corporação do Serviço Secreto Espacial que não era nem positiva e nem negativa. Então, o comando Ashtar aconselhava essa corporação. Então, é uma corporação, assim, que não era totalmente negativa. É porque a gente tem um problema muito sério. A gente acha, assim, o Serviço Secreto Espacial, eu entrevistei ontem a Iliana, né? E a gente acha o seguinte, é do Serviço Secreto Espacial ou é totalmente do bem ou é totalmente do mal. A gente acha que não existe nada que está no meio do caminho. A maioria das corporações de Serviço Secreto Espacial, das facções do Serviço Secreto Espacial, não dá nem para dizer que elas eram positivas e negativas. Elas ficavam no meio do caminho. Então, tinha algumas coisas ruins, mas tinha muitas coisas boas também. Eles faziam várias atividades positivas, mas nem todas eram positivas. É igual na sociedade humana. Nós temos pessoas boas e pessoas ruins. E na maioria das facções do Serviço Secreto Espacial, era assim, agora existe a frota negra diferente. A frota negra é realmente algo do mal mesmo. Ali era um negócio, assim, diferenciado. Porque a frota negra, além da ideologia nazi, fascista, eles também eram psicopatas, faziam maldades, barbaridades, com pequeninos e outras coisas mais. Mas o ICC, depois da frota negra, assim, vamos ver estágio de nível de maldade. Primeira frota negra. Primeiro lugar ganha disparado. Depois da frota negra dos alemães da ISS, do Serviço Secreto Espacial alemão, nós vamos ter ali o ICC, que é o Conglomerado Corporativo Interplanetário. Essa é outra facção também. Por quê? Por que essa é tão terrível? Porque essa facção do Serviço Secreto Espacial era controlada pela cabal. É, pelos financistas, esses mesmos, que você está imaginando. É, Jorge Soros, Rockefeller, Rotaid. Então quem financiava o ICC era a cabal. Então esses eram bem ruins. Agora existiam muitas outras facções que tinham correlações com os militares. Entendeu? Os militares americanos e outros militares de outros países. Então essas facções do Serviço Secreto Espacial, não dá nem para falar que elas eram negativas e nem positivas. Na verdade, elas ficavam ali, né, no meio do caminho. Tinha algumas até mais positivas. Por exemplo, a facção do Serviço Secreto Espacial mais positiva, essa era mais positiva do que negativa. Então vamos colocar aí a facção do Serviço Secreto Espacial da Marinha, 80% positiva, mas é claro que tem alguma coisa ruim. Não existe 100% bom. 100% bom, meus amigos, é só a Federação Galáxica de Mundos. E mesmo assim tem algum ruinzinho lá. Não dá nem para falar que é 100%. É bondade absoluta. Vamos entender o seguinte, existe polaridade. Você está cooperando com o bem ou cooperando com o mal. Mas a bondade absoluta só vai existir em seres realmente super avançados, em densidades e dimensões superiores. Então o ser humano, mesmo os membros da aliança, a gente imagina assim, o membro da aliança está fazendo a coisa certa? Tá, mas eles não são anjos. Aí tá, não são anjos. Não são, assim, a gente acha que não comete erro nenhum, nunca erra. Ainda tem ego, né? É infalível, tem ego. Não, não existe isso. Mas ele está fazendo a coisa certa. Ele está no lado certo. O grande problema nosso é assim, a gente quer colocar todo mundo numa caixa. Esse aqui é 100% ruim e esse aqui é 100% errado. Isso não funciona, meus amigos. A gente tem que pensar de uma forma correta. O mundo real funciona dessa maneira. Entenderam? Então a Marinha dos Estados Unidos, quem participou do Serviço Secreto Espacial da Marinha dos Estados Unidos e relatou isso em detalhes, foi o falecido William Tompkins. Então o William Tompkins, que era engenheiro aeroespacial e ele projetou naves antigravidade. Então ele conta tudo. Ele conta como que os Estados Unidos descobriu o Serviço Secreto Espacial Alemão através do almirante Rico Bota. E olha só, meus amigos, até pouco tempo atrás, todo o mundo abaixava a cabeça para a frota negra. É só ver a história do Tony Rodrigues. O Tony Rodrigues conta que ele vinha aqui para a terra para pegar suprimentos lá na base de Diego Garcia. Para quem não sabe onde fica Diego Garcia, fica próximo da Índia. É uma base militar controlada pelo Reino Unido e Estados Unidos. Eles desciam ali na base de Diego Garcia e pegavam o que queriam e não pagavam um tostão por isso. E chegava assim, Estados Unidos, Rússia, China, nós estamos precisando de insumos, a gente quer matéria-prima, nós estamos precisando de uns cristais aqui, nós queremos uns tanques também, pega uns jipes, manda, eu quero tudo isso. Fazia uma lista e os Estados Unidos, bem são. Ia lá, pegava bonitinho e passava tudo para eles. Por quê? Meus amigos, eles eram os reptilianos que assessoravam eles. E todo mundo tinha medo dos reptilianos. A gente imagina assim que as facções do Serviço Secretário Espacial, eles trabalhavam com os reptilianos. Eles cooperavam com os reptilianos, mas odiavam os reptilianos. Imagine você que os reptilianos são tão ruins que nem os membros da Cabal gostavam deles. É verdade, não suportavam. Não suportavam os reptilianos e nem os greys. Porque eles eram trapaceiros. Então, você trabalhar com trapaceiro não é um negócio muito legal. Você vai querer passar você para trás. E eles foram passados para trás muitas vezes. Desde 1954, nos contratos do Eisenhower. Em 1954. Tem pessoas ainda que duvidam, falam, mas esses contratos deles são verdade mesmo? deixa eu ver o nome dele aqui, rapidinho, que eu esqueci que é muito nome na cabeça. Está aqui. Deve estar fácil. Aqui não deve estar difícil, não. O Black, White, é, Paul Blacksmith, lembrei. O Paul Blacksmith, ele conta, ele foi entrevistado pelo Michael Sala, nós temos documentação suficiente hoje para colocar o governo dos Estados Unidos num tribunal, um tribunal comum, para ser julgado pelos contratos extraterrestres. Tantos são os documentos desclassificados e as evidências. Então, meus amigos, em 1954, quando foram feitos esses contratos, o primeiro denunciante foi o Edward Light. E, Gerald Light, desculpa, Edward Light. Gerald Light, é muito nome, às vezes a gente começa com os confundir, eu não tenho colinha aqui. o Gerald Light. O Gerald Light, ele era o quê? Um sensitivo. Um sensitivo, ele foi convidado para interpretar os Greys e os reptilianos nos contratos de 1954. Ele foi convidado, imagine vocês, olha, vai vir os Greys aqui, vai vir os extraterrestres, você é sensitivo, se vira nos 30 e ajuda, é como se fosse um intérprete, entendeu, Paulo? Fica de intérprete aqui para a gente entender o que eles vão falar com a gente. E o Gerald Light foi. Ele foi ali e ele viu tudo, ele viu os seres, ele viu o Arcontes, está lá no registro dele, na carta dele, ele viu os Arcontes, ele viu os reptilianos, viu Greys e mais três raças de seres negativos. Foram cinco espaçonados. Ele estava ali, estava ele, o Eisenhower, assessoria do Eisenhower, estava também o bispo ali da Califórnia, que eu não vou lembrar o nome dele, representando o Vaticano, todos ali reunidos, negociando com os Greys. o Gerald Light fez, ficou de intérprete ali, intérprete aqui, o Greys falou isso, o Eisenhower, o que ele falou que ele falou? Ele falou isso, 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 porque ele é telepata, como ele era telepata, ele conseguia fazer isso, sensitivo, foi o Gerald Light. Depois que aconteceu tudo isso, o Gerald Light não se aguentou, ninguém imaginou isso, ele foi para o público, ele contou tudo, a gente é o seguinte, teve uma reunião, o Eisenhower estava lá, eu fiquei de intérprete, está aqui o relatório para vocês, o que aconteceu, Paula? Não, você é sensitivo, você é doido, isso é loucura, isso não existe, você está delirando, o Gerald Light, você está na década de 50, viu, Paula? Você está loucão, é, é você. Se fosse hoje, ia ser a mesma coisa. Você está doido, mas você não participou de nada, só que tudo bem, ele foi ridicularizado, tem a carta dele, você acha até na internet, essa carta completa, do relatório, do Gerald Light, você acha com facilidade, só que daí, depois de uns anos, veio um militar e falou, isso aconteceu mesmo, Robert de Anno. Aí veio o William Cooper, escreveu o livro, Eis o Cavalo Amarelo inteiro, confirmando todas as informações do Gerald Light. Aí veio o John Lear, também trabalhou na CIA, confirmou tudo. E aí o o